E já aqui estamos falando em segurança pública, o Ceará recebeu nos últimos anos o maior investimento já visto no setor. Além da capacitação dos agentes por meio da convocação de 4.200 candidatos aprovados no mais recente concurso da Polícia Militar, o Estado também renovou a frota de veículos e adquiriu novos equipamentos com tecnologia de ponta. O trabalho é monitorado pela Secretaria da Segurança Pública por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança, que tem como um dos eixos a CIOPA-E, que realiza atendimento médico e socorro aéreo em situações de gravidade e emergência. O repórter Wenderson Alves mostra pra gente como é o dia a dia da corporação, que só no ano passado realizou mais de 1.500 missões entre busca e salvamento aqui no Estado. Todos os dias os procedimentos são os mesmos, revisão e conferência dos equipamentos. No CIOPA-E, mecânico e pilotos fazem o check-up das aeronaves para o trabalho no ar. Os helicópteros usados pelo CIOPA-E são multifuncionais. São aeronaves completamente multimissão, como nós chamamos. É uma aeronave que está, como essa aqui que está no pátio, pronta para qualquer tipo de ocorrência. Se o acionamento for de uma missão policial de apoio a equipes da Polícia Militar em Terra, de perseguição, de cerco, ela está configurada para isso. Se for um resgate de afogamento, se for um resgate, um acidente em via pública, ela também está com os equipamentos e a tripulação preparada para isso. Eles são equipados com marca para um resgate de feridos e câmera de longo alcance para o patrulhamento. Atualmente, o governo do Estado tem quatro aeronaves operacionais. Duas ficam em Fortaleza, uma em Juazeiro do Norte e outra em Sobral. Até dezembro, duas novas aeronaves, todas modernas, compradas da Alemanha, devem ser incorporadas à frota. Tudo é controlado do alto. A câmera do helicóptero modelo EC-145 consegue buscar um alvo até 5 quilômetros de distância. Ela também é equipada com sistema infravermelho, que percebe sinais de calor. Juliana é quem opera o equipamento. Ela é uma das nove mulheres que fazem o serviço no Brasil. A gente tem um zoom bem eficiente. A gente consegue, por exemplo, captar a placa de um carro a uma distância de 2 quilômetros. A gente consegue ver com nitidez. A gente consegue captar, através da tecnologia do infrared, corpos com calor. Então, é muito eficiente para localizar indivíduos num matagal, por exemplo, ou mesmo pessoas perdidas. Em 2017, foram 1.820 horas de voo, o que contabilizou 1.616 missões, entre apoio no patrulhamento e resgates de afogamentos e acidentes. São missões que incrementaram muito na CIOPAE, além do apoio a operações policiais. Foram dois vetores que cresceram muito em 2017. O apoio às equipes em terra da Polícia Militar, da Polícia Civil, as ações de apoio ao corpo de bombeiros em afogamentos e o serviço aeromédico. Então, da gama de missões que a CIOPAE atendeu, dentro dessas 1.616 missões em um ano, nós destacamos esses três itens como os mais importantes no ano passado.